Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo Speed Art. Essa foi uma cena bem complicada, posso até dizer que foi uma das mais difíceis de finalizar. No meio do processo tudo fica meio estranho, e isso por conta da dificuldade de observar os efeitos no cenário depois de criar uma nova fone de luz. Eu tenho a fone de primária de luz que vem do background, mas só ela não seria suficiente, então decidi adicionar os efeitos de magia em volta do modelo. Essa magia se tornou a história principal da imagem, mas foi ela também que deixou tudo bem complicado. Se você deseja ingressar no mercado digital e criar suas melhores artes no Photoshop, então conheça os meus cursos em rapahossano.com ou clique no primeiro link da descrição. Lá você vai aprender tudo o que precisa na área de retouching, edição e manipulação de imagens. Não perca seu tempo, o seu futuro profissional está aqui nas suas mãos. Apoie o canal também deixando seu like, principalmente um comentário, mas espero que vocês aproveitem bastante o vídeo. Apoie o canal e se inscreva no canal, Legenda Adriana Zanotto 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 Aprenda o Photoshop do básico ao avançado com meus cursos de edição e manipulação de imagens. Tudo isso que você está vendo pode parecer fácil e que eu estou sendo apenas criativo, mas você sabe que se esbarra em vários desafios construindo suas artes e isso te aborrece bastante. Pare de depender da sorte e venha se tornar um ou uma verdadeiro profissional aprendendo técnicas ensinadas pelos maiores editores do mundo. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto